Para fazer-nos este livro infinito, vamos precisar de duas folhas de papel A4. Uma tesoura, cola, batom, um lápis de grafite e uma régua. Para começar, vamos marcar dois pontos a uma distância de 21 cm do vértice superior da folha. Depois, ligamos estes dois pontos e traçamos um segmento reta. Não te esqueças que o zero tem que estar coincidente com o vértice para fazeres uma medição correta. Depois, cortas esta linha e automaticamente ficas com dois quadrados com 21 cm de lado. Depois, dobras ao meio. Atenção, aresta com aresta, vértice com vértice. E vincas muito bem com o cabo da tesoura. Agora, vamos novamente marcar três pontos a uma distância de 5,25 cm, cada um deles. Na parte superior e inferior do quadrado. Depois, vamos unir estes dois pontos e marcamos três segmentos de reta, a uma distância de 5,25 cm. Repetimos o procedimento para o outro quadrado. Novamente, traçado de três segmentos de reta, equidistantes. Agora, dobramos ao meio os quadrados. E vamos cortar pelo vinco. Neste momento, tens três tiras de papel com linhas marcadas paralelas. Estas linhas paralelas, aqui representadas a vermelho, terão que ser vincadas. Vais ter que as dobrar e vincar muito bem, de modo a que o livro depois funcione. Mas, antes disso, vais ter que marcar pequenas linhas horizontais que vês aqui nas tiras do centro. Que vão ajudar a delimitar a área onde vais ter que aplicar cola. Para isso, marcas estas pequenas linhas a uma distância de 5 cm da margem. Só em duas tiras, como podes ver. E, nas zonas destes quadrados, é onde vais aplicar a cola. As outras tiras vão-se juntar às tiras do centro. Como podes ver, a zona da seta vai ficar em cima do quadrado que descola. Tens que ter muito cuidado para alinhar muito bem as tiras, de modo que os vértices estejam coincidentes, vértice com vértice, e aresta com aresta. E as tiras estejam rigorosamente sobrepostas e bem alinhadas. Para perceberes melhor, vou mostrar-te agora, imaginando que cada ilustração teria uma cor. A ilustração verde, a ilustração vermelha. Estas duas, vais poder colorir e usar as tiras todas e a área toda do papel, para representar a tua ilustração. Por outro lado, na ilustração amarela e na ilustração cor-de-laranja, deves focar o essencial da tua ilustração no centro, onde está o círculo. Agora, para perceberes melhor, vou repetir o processo de colagem. As zonas que estão a branco são aquelas onde vai ficar a cola. São áreas que vão ficar coladas. As zonas coloridas são aquelas que vão representar as ilustrações do teu livro. Mais uma vez, relembro, tem muito cuidado a colar, de modo que as arestas fiquem coincidentes e os vértices também. De modo que as tiras fiquem muito bem alinhadas, para que o livro funcione bem e consigas folheá-lo. Neste caso, usei fita cola para colar, para poder montar e desmontar, para te explicar melhor. Mas, tu terás que colar com cola batom, para que o livro não se desmonte quando estiveres a folhear. Agora, podes ver a ilustração laranja. É a ilustração amarela. É a ilustração vermelha, que poderá ocupar toda a área. E, novamente, a ilustração verde. Podes ir folheando o livro ciclicamente. Por isso, se chama um livro infinito. Bom trabalho! Música Amém.